Mano do céu, velho, velho barreiro E o beijo com o trapo quebrou a perna do boi, velho, não quero nem olhar, mano Fala, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus Galera, eu sou o Carlos Zorda, esse aqui é o meu cachorro xerife Ô xerife, beleza, beleza, né, tá tudo certo mesmo Galera, o vídeo de hoje tá bem legal, sabe por quê? Porque nós estamos aqui hoje pra tratar dos bois de rodeio da Cia Zorda E pra tratar, galera, a gente vai utilizar esse sal mineral proteínado Fosbob 30 Que é o bom que eu uso mesmo pro gado, é ótimo, excelente e sal comum E é o seguinte, galera, eu queria chamar a atenção de vocês É, sabe por quê? Vem cá, não, mais perto um pouco Aí, aí tá bom, tá vendo aqui embaixo o like? Galera, para agora tudo que você tá fazendo, dá o dedo no like aí, deixa o like Se você tiver na televisão ou no celular, clica no like Clicou? Beleza, agora vai embaixo, aqui embaixo, ó Se inscreva, vai lá e clica em inscrever Inscreveu? Agora vai lá e clica no sininho, na notificação Sabe por quê, galera? Pra toda vez que sair vídeo novo Você tá por dentro do Carlos Zorda que coloca vídeo A gente tá colocando vídeo dois vezes por dia E aí vocês não são notificados se vocês não fazer tudo isso E ativar o sininho E aí, galera, como é muito esforço pra eu fazer dois vídeos por dia É muito difícil A gente precisa saber qual é o resultado Deixa no like, a gente sabe se o vídeo foi bom, se foi ruim Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando Então, galera, faz tudo isso Dá o dedo no like que fortalece muito E aí, pra gente saber se tá dando certo ou não Se o vídeo tá indo bem ou não Toda vez, todo vídeo O editor vai deixar aqui embaixo quantos likes no vídeo anterior a gente teve E aí, eu vou perguntar pra ele se deu bom ou se deu ruim Se deu bom, ele vai responder Se deu ruim, também vai responder E ele vai responder com o emojão, beleza? Vamos fazer um teste, editor? Vamos lá? Não tô sabendo Então, vamos lá E aí, editor? Quantos likes deu no vídeo anterior? Põe aí pra gente ver Ah, beleza E aí, editor? Foi bom ou foi ruim? Então, vocês viram aí, galera? O editor já respondeu Vai responder toda vez assim pra gente Aí vocês metem o dedo no like Porque se ele falar que foi bom A gente continua fazendo dois vídeos por dia Porque se ele falar que tá indo ruim Eu vou ter que fazer um vídeo uma vez por dia só Porque dá muito trabalho pra mim gravar Entendeu? Eu tenho que trabalhar A gente tem que tirar leite Fazer bastante coisa E eu preciso da ajuda de vocês Se os vídeos começarem a ser bons O editor que vai mandar Ó, foi bom, foi legal Ele respondeu que tá indo bem Dois vídeos por dia Se falar que tá ruim, que tá fraco A gente vai colocar um vídeo por dia só Então, rebenta o dedo no like Se inscreve bastante E bora que eu tô louco pra comprar esse caminhão E mostrar pra vocês como ele é E depende de vocês aí Meter o dedo no like Rebenta então Bora trabalhar, xerife Ei, bora Bora, Diego Galera, a gente vai levar esses tratos Pros bois de rodeio hoje Esse sal proteinado E vocês vão acompanhar Vou mostrar pra vocês Como estão nossos bois de rodeio O xerife tá aqui Ele vai nos ajudar, né xerife Vamos lá Deixa eu posicionar vocês aqui, galera Hoje a gente tá com a montaninha aqui A gente trabalha todo dia com ela Com a moto também Nossa, é muito serviço Ó Sal 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 comum Vou levar um Cuidado aí Vamos levar dois Cuidado aí Vamos levar três Cuidado aí E um Tortuga Fosbov 30 Esse é um mineral Que eu utilizo em todo Meu gado leiteiro Ó Eu utilizo Esse Fosbov 30 Muito bom pro gado Eu uso e recomendo Viu Da tortuga Top Ah, vou levar um de garantia Vai que eu tenho que ir pra outra fazenda também Pronto A mistura é três pra um, tá Três de Sal branco normal E um pra mineral Tirifo, bora Bora, nego Bora, sobe Aê Já tá aprendendo, hein, garoto Fica, hein Galera Vamos viajar então pra outra fazenda Vocês acompanham aí Que a gente vai lá agora Pou o trato E Fica Pou o trato pros bois de rodeio Beleza? Então Se liga aí Daqui a pouco a gente chega Olha aí galera Estamos chegando aqui na outra propriedade No outro arrendamento Onde tá tudo checo Tá bem feio pra cá A gente Chuva Tá escasso O biseu tá ali, ó Do laço A gente já tratou Agora a gente vai chegar, galera E parar aqui Tá tratado os bois de rodeio Certo? Lembrando que a minha arena não está aqui Opa Vê se eu faço aqui Arena, galera Não está aqui Só tá alguns lances Porque eu levei a arena Pra vender o gado lá E comprar o caminhão Vocês lembram? O dinheiro do caminhão tá guardado Só espero bater 500 mil likes Pra gente poder comprar esse caminhão aí Entendeu? Bom Vamos lá O xerifão tá aqui Como se trouxe alguns coxos, né xerifo? O que tá pensando aí, cara? Vem Galera Aaraçá tá aqui Boiada de rodeio tá lá Só chamar Vem Aaraçá Já tá aqui do jeito Ô Aaraçá Saudades Mano Tá muito seco demais Aqui na minha propriedade Não chove Há muito tempo Aaraçá E os bois de rodeio Tão louco pra comer Vamos ajeitar Vamos ajeitar O trato Dez aí A arena não tá aqui Lembrando, hein Já falei pra vocês Ó os bois lá Vem 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 Agora vocês vão ver Primeira mão Todos os nossos bois de rodeio Ó A gente vai fazer uma mistura De leve só Isso aqui tem pouco boi O sal comum O boi já vem vindo Vem boi Vem boi Vem boi Vem um pouquinho De fós De fós Vove 30 Boi Vem Olha quem já tá aqui Nossos touros de rodeio Não, 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 não Fica Quem sabe o nome desse aqui Hã? Ah, bandidinho Aquele ali Dez mil Estão todos aqui Vamos ver se tem água Água boa Limpa De qualidade E aí, galera Beleza, meus amores Ei, xerife Deixa os bois em paz Vem cá, bandidinho Vem Vem com o papai Vem Vem, bandidinho Com o papai Vem Vem cá Dá um abraço Xerife Xerife Tá com ciúmes, hein Vem cá, nego Vem Vem, bandido Vem Xerife, deixa ele Praga de sogra Nossa, velho Eu adoro esses bois de rodeio meu Vem vindo todo mundo aqui Vem pra cá, xerife Vem pra cá que vai vir todo mundo Araçá, velho Falado E aí, nego Tudo bem? Xerife, ô Cara Tem que falar com você toda hora Ciumento Tá com ciúmes aí dos animais Vem, cara, só Vem, cara, só Xerife Tá vendo, hein Ô Né Colabora aí Mano, vamos lá Ó Vamos colocar um sal inteiro Pra isso eu uso minha faca do Galdino Que eu uso aqui na cinta Vocês seguem o Galdino lá no Instagram Que vai ter sorteio Tem um vídeo aí se bater 20 mil Xerife Vai sortear uma faca Galdino Faquinha Campeira Vamos lá, teta doce Dos animais Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Quebrou a perna do meu boi Mano do céu, velho Velho barreiro E o beijo com o trepo Quebrou a perna do boi, velho Não quero nem olhar, mano Quebrou, velho Vocês não tem noção, velho Cara, ele não deixa nem eu passar aqui Esse velho barreiro é muito mal, mano O boi tá lá sofrendo agora, velho Sai, boi Vai lá, xerife, toca ele Duro que ele vai querer me pegar ainda Filho da mãe, velho Do céu, mano Eu falo que o boi de rodeio só dá trabalho, velho Mano do céu O boi quebrou a perna no meio, velho Olha lá a perna pendurada, mano E o boi quer me pegar ainda Esse filho da mãe Cara, o boi não consegue nem andar Não consegue lá Vai, xerife, toca ele lá Toca, xerife, toca o boi aí O velho barreiro Eu não consigo passar O velho barreiro é muito brabo Aqui, xerife, toca, ó Toca, toca, toca o velho barreiro Olha Fica me cercando, velho Xerife, toca aqui, ó Toca, vai, boi Vai, boi Toca, boi Boi E pior que se eu for lá Ele me pega ainda O boi é chato, cara Boi Vai, bora, rapaz Toca, toca Toca, toca, xerife Olha lá, os dois brigando, velho Onde o outro quebrou a perna no meio Sai daí do pé dos bois Mano, o boi tá com a perna pendurada E os bois ficam lá em cima Cara, quebrou a perna do 10 mil Eu não acredito nisso, velho Mano, por isso que eu falo O boi do rodeio só dá trabalho A gente gosta tudo Mas uma dessas O que eu vou fazer agora Que esse boi tá por dentro de quebrado Imagina a dor que ele tá sentindo, velho O velho barreiro fica me cercando, mano Ele quer me pegar Ele vai me pegar Esse boi é brabo Ele dá carreirão Vai, boi Vai, boi Vai, boi Bora, boi Toca, toca, xerife Toca, toca Boi Bora, vai, boi Deixa o boi quieto aí Vai, boi Toca Toca Toca, boi Olha, ele vai lá bater no boi Que a perna quebrada ainda Toca Olha ali, galera Mano, as imagens é forte Olha o boi com a perna pendurada no meio O que eu vou fazer Que isso aqui o boi não sai dali Deve estar numa dor Olha lá Filho de ação Véi, quebrou agora, mano Os boi brigou Quebrou na hora Tá pendurada mesmo Vai, boi Deixa os bois sozinhos aí Vai, vai, boi Olha lá, gente Filho de ação Quebrou no meio A perna A perna inteirinha do boi E os bois não param de brigar Não deixam o coitado quieto Eu também vou sair daqui Eu nem sei o que eu vou fazer agora Quebrou mesmo Mano, é assim mesmo A dificuldade na propriedade vem pra gente desanimar O inimigo atenta pra desanimar Tudo normal Dia normal Mas eu não vou desistir, galera Eu abandonei minha profissão de engenheiro Pra hoje mexer com o gado Eu não vou desistir Olha, eu tô até arrepiado, véi Muito triste Eu vou Vou deixar vocês aqui Eu vou lá no veterinário Vou ver o que dá pra fazer com esse boi aí É o 10 mil, cara Um dos melhores boi nossos aí Se dá pra colar a perna do boi aí Que ele deve estar sentindo muita dor Buscar remédio Lá sai ele Vamos ver o que vai dar pra fazer Desculpa aí Eu vou desligar a câmera aqui Que eu vou correr atrás dos meus animais E uma próxima oportunidade Eu conto pra vocês O que aconteceu O que não aconteceu Entrevista sempre acontece Ontem perdi uma bezerra Hoje o boi quebrou a perna Aprovação mesmo Faz as boas e faz as ruins Bora, xerife Bora, bora, bora Vai, vai Vamos, bora Vamos, xerife Vamos que eu tô com pressa agora Vai Aqui, ó Vem Vem, xerife Vem, xerife Vamos, xerife Bora aqui, ó, cara Vem aqui, ó Nossa, agora xerife Ai, meu Deus Quando você tá apavorado com pressa, mano Nada acontece Xerife, tô 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 Vai, come Vamos, mano Eu tô com pressa, xerife Vou deixar você aí, vai Vai, xerife Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vai, xerife Galera, eu vou desligar aqui, então Fica aí, fica Fica Eu vou atrás do veterinário agora com urgência Vamos colar essa perna do cebola aí Senão vai ter que atrassear Puxa o que custar Vamos salvar esse boi aí Beleza? Depois eu conto pra vocês Se vocês querem ver a continuação aí Dá like no vídeo, falou? Valeu, mano Até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau, tchau